Pia Que, Pia Que Pia Que, Pia Que, Pia Que Pia Que, 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 Pia Que Piaque, piaque, me dançere piaque Piaque, piaque, me dançere piaque Piaque, piaque, lei é o colas piaque Piaque, piaque, lei é o colas piaque Que boys, once more time Piaquim, Piaquim, they all call us Piaquim Legenda por Sônia Ruberti